Olá pessoal, né? Pra quem não conhece, eu sou Luísa Gudão, no canal Família Gudão, e olha que chegou pra gente, da Shopee, o primeiro coisa que a gente compra pela Shopee, né? E agora veio, ó, eu vou vestir pra vocês, o primeiro é esse aqui, ó, mas tem dois pães aqui, ó, gente, nossa, e com fomeira, aí, ó, e vamos ver se ainda não viu, tem esses plásticos, é, eu vou deixar aqui, que depois eu vou abrir, não tem mais nada, ok, e tem velcro, Mãe, já viu bem certinho, esse aqui tá, é, tá um pouco grano mesmo, ó, ficou legal, né? Agora vamos ver o outro, eita, vou soltar ele, e depois, deixa eu colocar os dois, esse aqui foi o que eu mais gostei, ó, Mãe, cabeu bem certinho Ai, que legal, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e acompanha a Shopee também, Ela é muito legal, daqui uns, uns meses, hein? Não, é, ia ter três, mas o outro tá em outro lugar, eu acho que vai chegar amanhã, ou hoje de tarde, ó, veio três, o outro é com moizinha também, e quando chegar, eu faço outro vídeo, tá bom? Tchau, beijo para todos vocês!